Música Ei, que que é isso? Peraí, 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 peraí O senhor não trocou o estar da sua cadeira Eu coloco o outro, rapidinho, peraí, se eu vou aqui Agora eu já comecei a preencher Passar bem Pia, pia, trouxe uma mimosa aqui pra nós, quer? Oba, polcã! Vamos sentar aqui mesmo? Não, 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 vamos sentar mais pra lá, aqui é muito poluído Por quê? Aqui em desemboca o rio Belém, não dá É verdade Olha aí as crianças pegando altos jacaré aqui na praia do Barigui, hein? Ontem eles pegaram de papo amarelo As praias aqui em Curitiba tem altas gatinhas O clima, ah, o clima é ótimo, perfeito pra praia Ah, que beleza, cocô de capivara, eita Tem até uns cachorros meio diferentes aqui Ô, guria, tem uma toalha pra emprestar aí? Ah, tá aqui, ó Deixa eu só bater pra ver se não tem aranha marrom Putz, aquele cara que estudou comigo no colégio Vou entrar na água Aranha marrom! Bota! Credo, mas tá cheia essa praia hoje, hein? Mas também, acabou de parar o Inter 2 ali, socado Ai, que azar Com licença, uma foto pro Altos Agitos? Ai, eu quero, só fazer uma pose Vai Filha, venha repassar o protetor Ô, guria, sabe o nome desse morro aqui atrás? Sim, é o Pilarzinho Ahn Olha a mantida da Ju Tempo piá, tempa aguria, 700 mil fios Tem que surfar? Ih, nem adianta Hoje a água tá dura É, congelou Ô, guria, a maré baixou, consegui pegar um monte de pinhão, ó Opa! Guarda uma caminhada? Vamos? Não, vou ficar aqui de barbe É a bicicleta do sonho que tá passando Moço, moço, eu quero aqui, ó Trouxe até a vasilha Olha aí, pano do caruso Saiam do mar, venham comer um dogão prensado Olha a siri gengibirra, olha a pannebral, mais gelada que geada Da onde que sai esse bonde e tua leve? Ah, é o aeroporto do Abacaxiri Olha a biblioteca, doce ou salgada pra deixar o biscoito globo no chinelo Pare de ficar chupinzando a prancha da tua irmã, já falei? Focou, chocolate Abacaxi Por que estão batendo palma? Tem uma criança perdida? Não, é que tá cheio de borrachudo Aqui, ó Você viu aquele cara de bicicleta terno na praia? Você não conhece? É o Ternoio Man Ô, vamos lá comigo andar de Vina Bolt Fica quieto, fica quieto Foi, foi, foi Ai, que isso? Tinha um parvinha Porra, amor, altos tubo Mas você nem tá molhado Não, do perinho, só tá cândida, interdores Pô, foi difícil chegar aqui Olha o pirogue O mops fresquinho Quem quer tubão, vai um tubão aí, amigo Água de coco Cervejinha à beira do morro Olha o x-picanha Olha a costela do gato preto Quem quer o valenante na Getúlio Esse vem com vida inclusa Com licença, madame Vinho Ah, sim, aceito Ah, é a praia do Bater é outro nível, né? A brancha do seu filho está no valet Ah, sim, obrigada Essa praia do convívio não tem um fervo Partiu o piscinão de Colombo? Só se for a fervo Ô, mops, é saudável na praia? Venha comer uma bolacha tip-top Cuidado que se marca todo churingado Ixi, mas vai cair um toró Vamos se pilotar pra casa Tchau, tchau Tchau Tchau